Fala meu povo, fala comigo, Eliel do Maestro Online aqui E aí, estamos empolgados com a nossa série, estudando bastante, revendo bastante o conteúdo, estudando em casa É isso aí, é isso aí, vamos que vamos, vamos firme, vamos aprender um pouquinho mais de harmonia básica E hoje galera, nossa terceira aula aqui, volto a falar com vocês Para quem não assistiu as outras duas aulas, recomendo muito que volte lá atrás, veja o conteúdo Para não ficar perdido aqui, tá joia? Essa série é uma sequência de aulas uma atrás da outra Então se você perdeu os conteúdos anteriores, pode ser que você fique um pouco perdido nessa aula de hoje Fechou? Agradecer demais, né? Começar agradecendo aí por vocês que têm acompanhado Vocês que têm assistido aqui as aulas, assistido o nosso conteúdo E eu fico muito feliz mesmo que tem muita gente aprendendo aí Tem muita gente me mandando mensagem, conhecidos meus encontrando comigo pessoalmente Falando que está gostando demais aí das aulas, das séries e que está ajudando muito aí Fechou? Então a gente fala, compartilha aí, compartilha essa aula com algum conhecido Compartilha essa aula aí com um amigo músico seu Para que ele possa estar aprendendo também aí um pouquinho de harmonia Vamos lá, então Hoje o assunto aqui da nossa terceira aula vai ser sobre os graus Os graus tonais da escala O que são os graus tonais? Lembra que na última aula eu falei Na última não, desculpa Na primeira aula eu falei sobre os graus da escala Que a escala tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau Hoje a gente vai falar sobre a função de cada um deles, né? Eles têm um nome técnico, eles têm um nome correto Que é o que a gente vai falar hoje nessa aula O nome de cada um Então vamos lá Hoje, galera, vai ser uma aula um pouco mais curta, tá? Do que a última aula Porque eu só vou falar para vocês os nomes de cada um desses graus Se você estiver ouvindo barulho aí de trânsito, algumas coisas assim Eu já peço desculpas porque eu estou bem perto da rua aqui Às vezes eu estava reparando na hora de editar os vídeos Sai um pouquinho no fundo aí Barulho de carro, moto, gente buzinando Não esquenta a cabeça não, vai dar certo Vamos lá Cada um dos graus da escala tem um nome, tá? Eles têm um nome, eles têm uma função E o que eu vou te passar na aula de hoje Principalmente para você que às vezes toca violão, toca teclado, instrumento harmônico E quer aprender a tocar de ouvido Acompanhando o pessoal Os graus da escala são o princípio, né? Você vai precisar saber o que é cada grau Para poder começar a tirar suas músicas de ouvido É mais fácil você entender a função de cada grau da escala Entender o que cada acorde faz dentro de uma música Do que você ficar decorando e ficar tentando pegar de ouvido aí No chutômetro, né? Digamos assim Vamos lá Revendo o conteúdo da nossa primeira aula Cada escala tem aí os seus oito graus Na verdade Sendo que o oitavo grau é a repetição do primeiro Então a escala tem na verdade sete graus, né? E a oitava que é a repetição do primeiro grau Por exemplo, qual é o terceiro grau da escala de dó maior? Que é essa que está aqui na tela É o mi Qual é o sexto grau da escala de lá maior? O lá Qual é o quarto grau da escala de dó maior? O fá E por aí vai Entendeu? Dessa forma a gente acha os graus Só que cada um deles tem um nome E é o que a gente vai começar a ver agora Deixei um outro exemplo aqui para vocês também Que é a escala de ré maior E eu vou perguntar e você aí vai me responder Sétimo grau da escala de ré maior Dó sustenido Quinto grau da escala de ré maior O lá Terceiro grau da escala de ré maior Fá sustenido Segundo grau da escala de ré maior Mi Primeiro grau da escala de ré maior O próprio ré Beleza? Próximo exemplo Sol maior Terceiro grau da escala de sol maior Si Sexto grau da escala de sol maior Mi Primeiro grau da escala de sol maior O sol Sétimo grau da escala de sol maior Fá sustenido Beleza? Então Esses são os graus E agora a gente vai entrar no assunto dos graus tonais Que é o nome que cada um deles tem O primeiro grau a gente chama de tônica Por que tônica? Lembrando gente Que tudo que eu falar aqui nessa aula de hoje Eu estou me referindo a acordes Ok? Não estou falando de notas individuais Individuais na escala não Estou falando sobre acorde Se você ainda não sabe o que é um acorde Já na nossa próxima aula Na nossa quarta aula A gente vai começar a entrar no assunto de acordes Sobre triades Construção de acordes e tudo mais Então O primeiro grau ele chama tônica Justamente por que Se eu estou em uma música de dó maior Qual que é o tom? Dó maior A minha tônica é o dó Que é o primeiro grau Entendeu? Qual que é o primeiro grau da escala de sol maior? O próprio sol Então o sol é a tônica Fechou? O segundo grau A gente chama de super tônica Porque ele está superior à tônica Ele está um acima da tônica Na sequência Então o primeiro grau é tônica O segundo grau super tônica Beleza? Terceiro grau a gente chama de mediante Fechou? Então o primeiro grau tônica Super tônica E terceiro grau mediante Quarto grau a gente chama de subdominante Ele fica um abaixo da dominante Então o quarto grau subdominante Revisando Tônica Super tônica Mediante Subdominante E se o quarto grau é a subdominante O quinto grau que vai estar acima dela é dominante Beleza? Então o quinto grau a gente chama de dominante Primeiro grau tônica Segundo grau super tônica Terceiro grau mediante Quarto grau subdominante Desculpa Quinto grau subdominante Ô Jesus Quarto grau subdominante Quinto grau dominante E sexto grau super dominante Beleza? Repara não gente Tô gravando esse vídeo tarde da noite já Já tô mais pra lá do que pra cá Tô quase dormindo Vamos lá Sexto grau então super dominante Beleza? Primeiro grau tônica Super tônica Mediante Subdominante Dominante Dominante Super dominante E o nosso sétimo e último grau Sensível Beleza? O sétimo grau então se chama sensível E aí você me pergunta Uai, mas a escala não tem oito graus? Lembra pessoal que o primeiro grau é a repetição Que o oitavo grau é a repetição do primeiro Então não existem dois graus tonais Pro mesmo acorde Beleza? Nós estamos falando de acorde No caso dos graus tonais Só vai até o sétimo grau tonal Beleza Primeiro exemplo de hoje então Escala de dó maior Eu deixei aqui embaixo pequenininho Pra você poder Se orientar aí Qual é a supertônica de dó? Qual é a supertônica de dó maior? E se você respondeu fá Você viajou A supertônica de dó maior é ré Por que que é o ré? O ré é o segundo grau A supertônica é o segundo grau Vamos contar? Primeiro, segundo Qual é a sensível de dó maior? É o si Qual é a dominante de dó maior? É o sol Qual é a subdominante de dó maior? O fá Qual é a mediante de dó maior? O mi Beleza? Então, próximo exemplo Sol maior Qual é a tônica de sol maior? O próprio sol Qual é a superdominante de sol maior? O mi Qual é a mediante de sol maior? É isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Próximo exemplo Fá maior Qual é a supertônica de fá? Qual é a mediante de fá? Qual é a superdominante de fá? Qual é a sensível de fá? Qual é a tônica de fá? Beleza? Ficou claro aí então pra todo mundo? Galera, é com o tempo que vocês vão decorar o nome de cada um desses graus, tá? Não adianta querer correr pra decorar tudo agora É com prática É repetindo, repetindo e praticando e relembrando Até tá afiadinho 100% Vamos lá Passar pro próximo assunto com vocês E agora o negócio é o seguinte, pessoal Nesse final dessa aula Eu vou tá ensinando você a ler cifra, tá? É coisa básica Eu só vou mostrar qual letra representa qual acorde Se você já sabe ler cifra Você já dominou, já conhece as letras Já sabe o que significa cada letra Show! A sua aula acabou por aqui A gente se vê na quarta aula E muito obrigado por estar aqui junto com a gente Agora, se você ainda não sabe ler cifra É obrigatório você continuar nessa aula Por quê? A partir da próxima aula Eu não vou mais escrever E nem falar Eu vou, lógico que eu vou falar Mas eu não vou mais escrever Aqui na matéria O nome do acorde Não vou mais escrever Dó, ré, sol, fá, si Eu vou escrever a letra Vou escrever a cifra E você tem que saber o significado dessa cifra Beleza? É coisa simples, coisa rápida Coisa boba E vamos lá Eu fiz aqui a sequência das letras Da cifra E o que acontece Cada uma dessas letras Representa um acorde São sete letras Representando sete acordes E eu comecei pela letra A Que é a primeira letra do alfabeto A letra A Ela representa o acorde de Lá A letra B Representa o acorde de Si A letra C Representa o acorde de Dó A letra D Representa o ré E por aí vai Segue a sequência O E Mi F Fá E G Sol Isso aqui galera É fixo Isso aqui não muda Apareceu na sua frente A letra D É ré Apareceu na sua frente A letra G Sol B Si A Lá Na hora você já tem que assimilar E você já tem que raciocinar E sua cabeça Tem que estar funcionando 100% Vamos fazer essa sequência do lado de cá Mas agora eu vou começar Ao invés de começar em ordem alfabética Eu vou começar em ordem das notas Que é começando pelo Dó Então a gente começa pela letra C Tá C Dó D Ré Mi F Fá G Sol A Lá E B Si Tranquilo E é isso aí galera Essa foi nossa aula de hoje Eu espero que tenha sido proveitosa Espero que você tenha aprendido bastante coisa E eu te vejo na próxima aula E pra você que quer aprender Escrever partitura E você que Que Tá procurando um programa pra escrever partitura Quer aprender a usar um programa pra escrever partitura É Aqui embaixo tem o link Na descrição De um curso que eu tenho Te ensinando a escrever partitura No computador Fechou? Chega E escrever partitura no caderno aí na mão Esses garranchos Valeu meu povo Tamo junto Fui Valeu Tchau 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 Tchau